Olá a todos, aqui é o Victor no canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal teremos um review, isso mesmo, um telescópio Toya Skyview de 114mm então já deixe seu gostei e se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação e bora para o vídeo se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon é um livro show de bola e para quem não sabe, esse telescópio é um dos telescópios que me deu mais uma interrogação na cabeça porque você não encontra ele em quase lugar nenhum e dos lugares que você encontra, você só encontra duas informações não, três na verdade, o nome que é 114mm e que é 900mm de distância focal ele não fala nada sobre oculares, buscadoras, nada mas o preço ele tem, é mais ou menos uns 850 reais aí eu fui pesquisar, como assim Victor você foi pesquisar? eu fui ver outros telescópios semelhantes porque eu conheço que essas marcas como Toya, Skylife, às vezes tem o mesmo fornecedor e só trocam, por exemplo, o logo então eu descobri que esse Toya Skyview é idêntico ao Skylife Signus de 114mm top essa é a versão top, então é uma versão com os oculares pros a versão normal sem ser a top, não tem oculares pros e é um pouco mais barata então essa versão aqui é uma versão do mesmo da Skyview da Toya, mas com um top é um melhorado, é o mesmo telescópio pessoal só muda a etiqueta lembrando que esse aqui é o top por isso que ele é um pouco mais caro do que o outro que é o 850 esse aqui vem um ocular super plos de 25mm e uma super plos de 10mm e uma lente de barro de 3x os dois não competem um com o outro esse aqui é mais caro porque tem oculares melhores vai ser quase o mesmo preço a versão da Skylife sem ser o top a buscadora também é 6x30 porque eu achei que era semelhante e vale é melhor comprar o top ou o normal eles são idênticos pessoal só muda o nome daqui da Toya e aqui é o Skylife eu já fiz o review do Skylife é um telescópio que na minha opinião vale mais o mais barato o top não vale tanto porque cresce o preço mas não às vezes não fica tão competitivo com outros modelos e a gente tem agora a versão da Toya na minha opinião vai ser muito semelhante a qualidade um do outro não posso dizer qual é o melhor se é esse aqui ou esse provavelmente é idêntico provavelmente tenha o mesmo fornecedor que só vende para vende o mesmo telescópio licenciado em vários nomes provavelmente essa estrutura de telescópio tem fora do Brasil com outras marcas pode ser provavelmente isso acontece não dá para saber vindo pelos semelhantes do Skylife a gente consegue dizer mais ou menos como é o Toya mas lembrem no Toya você não encontra informações nenhuma e você quase não encontra ele no mercado do Brasil hoje em dia você não encontra esse telescópio de 114 milímetros aí tem que lembrar é ver o lugar geralmente que você encontra esse Toya é o mercado livre e às vezes você dependendo do vendedor pode ser que não tenha a questão da garantia então provavelmente eu acho que a única coisa que vai diferenciar que o outro com o Skylife que você encontra em sites sem ser o mercado livre então tem uma garantia no Brasil no Brasil ele tem a garantia no mínimo de 90 dias então eu creio que exista algum tipo de garantia eu acho que a diferença entre um e o outro é só essa então eu acho que vale mais a pena o Skylife sem ser o Pro o normal mesmo de uns 850 reais o mesmo preço do outro por causa da garantia que você vai ter mais esses 90 dias mínimos de garantia no Brasil como é o Toya que a gente encontra nos sites geralmente usados então você talvez não tenha essa garantia isso que é um benefício desse e a questão do Top que ele já vem com oculares Super Plus de duas Super Plus e uma Barlow eu acho que não vale a pena porque essas Super Plus não são tão boas assim você pode juntar o dinheiro que você ia pagar mais e comprar uma de 6 elementos um ocular de uns 260 reais um pouquinho mais você junta e compra esse ocular de mais cara de 6 elementos e eu acho que vai ficar melhor do que comprar essa Super Plus então concluindo eu acho que não vale a pena comprar o Toya hoje em dia porque você não tem geralmente o que você encontra é usados e geralmente usados não vai ter garantia e o Skylife vários sites oficiais dessa marca já te dão um suporte de garantia pode ser que exista outro telescópio por exemplo o Skywatcher de 70 milímetros que é a mesma faixa de preço pode ser que seja uma vantagem uma alternativa é um pouco menor mas a gente conhece mais a marca Skywatcher tem uma qualidade um pouco melhor a gente conhece disso mas esse aqui você vai ter uma abertura grande mas a gente tem que saber se é um telescópio a qualidade dos espelhos é bacana provavelmente é razoável então fica aí você escolher eu preferiria em vez do Toya o Skylife por causa da garantia só por isso e é isso pessoal já deixe seu gostei se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações e se você ainda não conhece o meu livro qual telescópio comprar eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon valeu pessoal tchau 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 tchau